Bom dia e sejam bem-vindos à revista da imprensa da OTA TVA. O meu nome é Ivo Pereira. O meu nome é Diana Agra. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, 2 de novembro de 2023. No Público, a manchete vai para o cenário dramático enfrentado pelo SNS nas urgências dos hospitais. O jornal refere ainda à dificuldade dos jovens no acesso ao mercado de trabalho, devido às baixas qualificações. No Diário de Notícias, o destaque fotográfico vai para a guerra entre Israel e o Hamas. O jornal sublinha que os estrangeiros serão dos primeiros a deixar a faixa de casa. O DN menciona ainda um negócio feito pelo PCP com uma imobiliária que poderá representar um crime público. O Jornal de Notícias destaca a decisão do governo de dar dias de férias aos médicos mais velhos para garantir a sua presença nas urgências. O JN fala da empresa alemã Efasec, que promete manter os postos de trabalho e a fábrica Matosinhos. Passamos agora à leitura dos jornais desportivos com Diana Agra. O jornal A Bola faz capa da ambição do treinador leonino na conquista do topo. Rubén Amorim diz que a prioridade é o campeonato, mas também sonha com a Taça de Portugal, a Taça da Liga e uma boa exibição na Europa. O recorde também dá destaque aos leões. A capa é dedicada a Génica Tamo e ao seu sonho de ser o melhor do mundo. A mãe do jogador revela o desejo de ver o seu filho em campo. O jornal realça ainda a operação ao joelho esquerdo de Neires, que levará a uma paragem de dois meses. No jornal O Jogo, a capa é dedicada ao Futebol Clube do Porto. Pedro Mané, o primeiro treinador de Francisco Conceição, afirma que o jogador será de topo. O jogo destaca também o empate por uma bola entre o Braga e o Casapia, que deixou os minhotos bem posicionados. Foram estes os destaques da imprensa neste dia 2 de novembro de 2023. Amanhã, voltamos a ler os jornais e a trazer as principais notícias do dia. Continua a acompanhar os nossos programas no site ou então no Facebook e no Instagram da OTA TV. Até amanhã. Tchau.